Oi gente, aqui é a Bíster Muita e tem mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do Resende pra agarrar vocês um cubão de Lucky Block, sim, o Resende lançou aqui no servidor dele eu achei muito legal, muito legal mesmo, o problema é que é um minigame muito pesado, né não por conta do servidor, mas o mod, esse não é um mod, né, mas o plugin é bem pesado, tá ligado e acaba dando umas lagadas de vez em quando, mas é com todo mundo, tá ligado meu, olha isso, tem um morcego voando em cima de um zumbi, alguém me explica isso daqui, eu não tô aqui sem entender mas vamos lá, olha só galera, pegamos aqui mais algumas, algumas coisas, olha só, aí sim, cadê gente, que lag é esse, alguém pode me explicar? Cadê os meus itens que eu quebrei? quero pegar, eu quero minha espada e meu peitoral, ah, que triste, minha espada e meu peitoral sumiram, mas tudo bem opa, Dima, muito bom, Dima e isso aqui também é muito bom, calma, 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 calma oh, tá lagando tudo aqui, eu tô morrendo aqui pra todo mundo, calma, beleza, morri, mas tudo bem caraca, velho, tem um bob, tem um monte de coisa aqui pra me atrapalhar, mas tudo bem ok, ok, opa, uma calça e uma bota, muito bom, beleza, opa, mais Dima, ok vai ser bom porque a gente vai poder fazer aquela picareta, né, pra poder atacar calma, a gente tá lagando muito, não tô gostando isso daqui não e a bruxa ainda aqui pra mim, encheu o saco, né, bruxa, filha da mãe, velho caraca, essa bruxa não para encheu o saco, mas tudo bem, vamos pegar aqui as coisas ok, aqui, opa, explodiu tudo aqui, meu Deus, velho, até morri aqui, caraca, tem até um enderman aqui, velho, calma, gente, calma, vai dar tudo certinho, cara, deu um bob aqui, velho, caraca, tá muito complicado isso aqui, eu preciso de algumas coisas, algumas coisas pra poder atacar, senão eu não vou conseguir atacar, outra bruxa, velho, tchau, bruxa, valeu, valeu, falou, bruxa, calma, calma, você também vai, você também vai, 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 sai do buraco, sai do buraco, ela vai sair do buraco, não dá, nem um bater forte assim não dá, beleza, droga, eu não vou conseguir matar ela, não vou conseguir matar ela nem ferrando, velho, nossa, picareta, boa, boa, bebê, eu acho que dá pra gente atacar, hein, deixa eu só morrer pro bob aqui, beleza, vamos atacar então, galera, vamos atacar, tô pensando em atacar, hein, velho, cara, aquele cara ali tá esperto, então vamos no outro, deixa eu ver o que as pessoas tem, tem só três, né, tem só três, calma, beleza, pula, pulou, 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 calma, é, é, nossa, nossa, e do lado do cara, velho, a gente pega esse bloco de dima aqui que é essencial, velho, calma, vou conseguir, vou conseguir destruir tudo, beleza, 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 o cara nem tá ligado, não, tá boiando o cara, velho, ele foi atacar o inimigo, eu acho, GG, um foi, né, beleza, 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 um foi, um foi, calma, galera, calma, falta pouco agora, falta pouco, dá pra gente ganhar essa daqui, hein, dá pra gente ganhar, vamos fazer uma armadura de dima, uma armadura de dima é uma ótima, velho, peitoral, beleza, ai, calma, calma, vamos fazer agora uma espada, calma, 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 espadinha, uma espadinha, beleza, uma espadinha é ótimo, velho, tamo, tamo GG agora, galera, é só ir pra, pra ir lá do meu amigo, vamos lá agora, tranquilo, tranquilo, tem alguma coisa pra comer? Tem os aqui, pessoal, velho, nossa, o cara tá, tá esperto, tá esperto, cadê o cara, cadê o cara? Ai, ele tá ali, ele tá ali, eu não vou conseguir matar ele, mas nem ferrando, vai, vai, explode, 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 creeper, boa, destruí-mo, destruí-mo a barreira inteira dele, Tomara que exploda isso daqui, calma, 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 Achei que fossem só... Só três. São quatro. Beleza. Sobe aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse cara tá ligeiro, velho. Beleza. Quebra, quebra, quebra. Caraca, beleza, beleza. O cara tá nem ligando. Então vamos quebrando, né? Só quebra. Cadê, cadê? Aqui em cima falta tudo ainda aqui em cima, velho. Nossa, os caras, eles boiam demais, velho. Beleza? Matei, matei, matei. Agora só falta mais um. Só falta mais um, galera. E eu acho que ali é o meu, então falta esse aqui só. GG, GG. Vou conseguir ganhar isso aqui, hein. Nossa, chega por aqui, chega por aqui. Calma, calma. Nossa, que droga, velho. O cara tá muito forte, muito forte, muito forte. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Vou fazer a armadura de Dima, isso é uma boa. Vou fazer uma calça aqui, ó. E dá pra fazer também uma bota. Beleza. Uma botinha é ótimo também, velho. Beleza, eu vou usar isso aqui pra poder atacar. Vamos ver se vai ser uma boa estratégia. É ali, né? Não, é no outro, é o mais longe do lugar dele. Droga. Deixei o mais longe por último. Só que ele tá morrendo, velho. Ele tá morrendo. Quer dizer, o totem dele tá acabando, tá ligado? Falta pouca coisa pra quebrar. Opa, é ele ali. Ele me viu, ele me viu. Quebra alguns, quebra alguns. Calma, 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 calma. Ninguém vai me matar, não. Ninguém vai me matar, não. Você vai morrer, você vai morrer. Boa. Beleza. Opa, 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 vou matar, vou matar, vou matar. GG. Beleza. Caraca, vai agora o totem dele, hein? Deixa fechar, deixa fechar. Nossa, boa, Bibi. Boa, Bibi. Isso mesmo, quebra o seu totem, quebra o seu totem. Isso, 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 isso. Boa, GG, GG. Boa, beleza. Falta pouco, falta pouco, galera. Nossa, falta muito pouco. Aqui, GG. Consegui. Nossa, mano, consegui ganhar, velho. Consegui ganhar. GG, galera. Então vamos para a próxima partida. Eu amei de paixão esse mini M. É uma pena que é um pouquinho lagado, mas depois de um tempo ele deslaga. Então vamos lá. Beleza, galera, entrei em outra partida e dessa vez é a pirâmide de Lucky Block. Sim, a pirâmide de Lucky Block. Ai, caraca, eu já comecei mega bem, hein? Comecei mega bem. Eu não sei qual que eu gosto mais, a pirâmide ou do cubo, velho. Eu acho que eu gosto mais do cubo, porque o cubo é reto, assim, é mais legal, não sei. Eu prefiro o cubo, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo ter sorte. Pô, eu tô conseguindo desviar bonito do Bob, hein, velho. Aqui tem o Dima, Dima, Dima. Beleza, tchau, Bob. Tchau, Bobinho. Ok, ok. Ai, tô morrendo bonito, velho. Ok. Eu acho que nesse minigame aqui, ele mostra se alguém tá derrubando seu totem, tá ligado? O que eu achei mais legal é que na última partida, ninguém quebrou nem nada do meu totem, tá ligado? Então, eu tava com uma vantagem imensa. Eu derrubei os três totens. Foi muito bom. Então, o esquema é atacar de início, já. Pegar o mais rápido... Boa, peguei o mais rápido possível. Era exatamente o que eu queria falar. Peguei o mais rápido possível esse aqui. E agora eu vou atacar. Vou atacar já. Vou tentar pegar mais algumas coisas, tipo um pouquinho mais de Dima ou alguma armadura, porque eu só tenho capacete, né? Ou nem. Não sei se eu faço isso. Porque se eu atacar, os caras vão querer me atacar, tá ligado? Não sei se vai ser uma boa ideia pra mim, né? Então... Vamos quebrar aqui. Beleza. Nossa, encantamento de table. Boa, bebê! E isso aqui é muito bom encantar também. Eficiência GG. Quebra mais rápido, pra quem não conhece, né? Ok. Beleza, tranquilo. Nossa, cara, tá explodindo tudo aqui. Eu odeio essas bruxas, velho. Bruxa é a pior coisa que pode vir nesses minigames. Pior coisa. Beleza. O que que tá vindo aqui? Só tá dando uns trovão e não tá vindo nada de item, né? Isso aqui é muito ruim. Beleza, calma. Calma, bebê. Beleza. O que que veio aqui pra mim? Não sei. Espada de Dima. Boa. Ah, mas eu já tenho encantada. Não vai ser muito bom. Quer dizer, não faz diferença, tá ligado? Eu já tenho. Beleza. Caraca, eu só preciso de alguns Dimas pra fazer uma espadinha, velho. Só um pouquinho só. Deixa eu matar o Bob, porque às vezes quando a gente mata o Bob, dropa, tá ligado? Só que ele é muito forte, não dá não. Não dá não, Bobinho. Vai demorar pra morrer, né, Bob? Bob, vamos morrer, Bob? Vamos morrer, Bob? Tchau, Bobinho. Tchau, Bobinho. Tchau, Bob. Beleza. Vamos quebrar aqui. Caraca. Eu não sabia que bruxa corria, não, velho. A bruxa corre. Beleza. Tchau, bruxinha. Tchau, bruxinha. Beleza. Ok. Vamos pegar essas coisas aqui. Boa. Eu peguei... Caraca, velho. Eu não paro de morrer. Beleza. Ok. Ah, acho que dá tranquilo, né, galera? Senão eles vão começar a me atacar e... Olha, tem uma calça aqui. Eu peguei uma calça e nem percebi. Ah, vou atacar, então. Vou atacar. Eu tô com muito enderpeel. Muito enderpeel mesmo. Então, é a hora, galera. A hora é agora. Vamos ver se eu consigo ir lá atacar os caras. E vamos ver o que eu consigo fazer, né? Vamos lá. Ok. Vamos colocar essas coisas aqui, ó. A gente coloca aqui. Vamos ver onde o totem do cara tá. É, se eu não me engano, avisa aqui, né? O bom é que é triângulo é de três pessoas só, né? Cadê o cara? Será que ele tá atacando o outro? Não sei. Não tenho a mínima noção, velho. Mas tudo bem. Vamos subir aqui. Beleza. Vamos pegar também esse bloco de Dima, que vai ajudar a gente a fazer a nossa coisa de Dima. E tá avisando lá pro cara. Provavelmente vai tá avisando. Não sei se ele tá avisando ou não. Não sei se eles tiraram o plugin, mas antigamente, quando o seu bagulho tava sendo quebrado, você era avisado, tá ligado? Mas perdia um pouco a graça do jogo. Então acho que eles tiraram. Beleza. Eliminei um já. Caraca, por que... Como assim eu não eliminei? Como assim eu não eliminei? Será que faltou alguma coisa? Não, né? Foi eliminado. Que estranho, galera. Que estranho. Mas tudo bem. Foi eliminado, né? Beleza. Vamos lá. Ok. Pulei ali. Vamos já fazer as nossas coisas aqui, ó. Caraca, cadê o cara? Aqui, ó. Beleza. Sobe, sobe, bibi. Sobe, bibi. Enquanto você morre aí embaixo, eu destruo seu totem aqui, ó. Nossa, falta um bloco pra ele ser destruído, velho. Falta pouquinha coisa. Falta pouquinha coisa. Falta alguma coisa só, velho. Não sei o quê. Nossa, faltou um bloco. Caraca, velho. Consegui. O que que falta? São de quatro também? Eu não sabia que era de quatro, não. Eu achava que era só de três, velho. Será que eu destruí um totem que tava sem ninguém? Nossa, é só o que me falta, galera. Só o que me falta. Tá ligado? Belezão. A minha enderização tá muito no short, velho. Vamos aumentar um pouquinho. Senão não dá, né? Beleza. Vamos pra lá. Vou fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente tá um pouquinho escondido. Só um pouquinho, né? Vamos fazer a nossa... Vou fazer isso aqui. Ok, beleza. Vamos subir agora. Vamos subir. Caraca, tá pegando fogo a ilha dele. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele tá boiando com a vida? Quando será que ele tá? Será que ele tá... Ele pode estar na minha ilha também, né? Ah, não. Ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. Caraca, ele não tá nem percebendo, velho. Caraca, galera. Tá sendo muito gigi. A galera tá muito dispersa nesse minigame aqui, hein? Ah, não. Ele chegou. Ele chegou com o enderpeel. Ele tá aqui embaixo. Caraca. Vamos quebrar de cima primeiro. Porque é mais difícil. Opa, opa. Não, 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 não. Nossa, velho. O cara nem tá forte não, né? Com essa espadinha aí, encantada. Mas eu tô melhor, eu acho. Eu tô melhor. É, eu tô melhor. GG. Sobe, 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 sobe. Beleza? Beleza, beleza. Vou conseguir. Não, não, não. Tchau. Tchau, tchau, amigo. Tchau, amigo. Isso, isso. Passa reto aí, April. Beleza, beleza. Não, não, não. Falta, não, falta, não. Não, não. Nossa, eu consegui. GG, mano. Nossa, velho. GG, galera. GG, 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 GG. Então vamos pra próxima partida, que vai ser a última do vídeo. Vamos ver se eu consigo ganhar e honrar novamente, né, velho. Beleza, galera. Consegui entrar em uma partida. Vamos ver se eu consigo pegar alguns itens bons aqui. Opa, começamos bem, velho. Começamos bem com encantamento. Muito bom. O ruim é que vem com essa porcaria de bruxa aqui. Chata pra caramba. E vamos tentar desviar. É dela? Caraca, mano. Essa bruxa é muito chata. É bruxa. É bruxa que se fala, bebê? Não tá certo isso daí, não. Ah, de novo ele entrou nesse buraquinho. Eu não vou ficar correndo atrás, não. E dessa vez é cubão, né? Eu gosto muito de cubão, velho. Cubão é muito mais legal que pirâmide. Não sei porquê, mas eu prefiro cubão. Prefiro cubão. Vamos lá. Caraca, tá lagando um pouco, velho. Eu odeio quando laga. Odeio, odeio, odeio. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Caraca, não veio coisa de dima. A gente só precisa de uma picareta. Se vir uma picareta, é tranquilo, velho. Nossa, bruxa é um bicho chato, hein? Putz grila. Como eu odeio... Nossa, velho. O bruxa é um bicho tão chato. Mas tão chato que, pelo amor. Beleza. Vamos quebrar as coisas aqui. Bruxa. Bruxa, na moral. Bruxa, na moral. Vai, vai. Isso. Vai pra esse caminho. É o seu caminho. Isso mesmo. Vai. Isso. Tchau. Vai com Deus. Você que tá na bordinha também. Para de perseguir meu amigo villager. Para de perseguir meu amigo villager. Morre também. Boa. Aí eu spawno na outra bucha, tá ligado? E assim... Nossa, ia ser muito sacanagem. Nossa, espada de rima. Putz, eu morri por uma flecha encantada, né? Odeio, se eu vai escutar, é horrível. Nossa, eu perdi minhas espadas. Que horrível, velho. Tudo bem, tudo bem. Fingi que isso não ocorreu, né? Fingi que isso não ocorreu. Caraca, velho. Não veio coisa boa até agora. Não veio coisa boa até agora. Boa, boa. Veio agora, veio... Deixa eu ver isso aqui. É, eu troco um treco desse por... Não, eu tenho bastante enderbill. Ganha uma a cada 60 segundos. É muito bom mesmo isso. Caraca, deixa eu... Deixa eu... Eu só preciso mais de um dima. Aí eu... Mais dois dimas, no caso. Aí eu... Não, mais um dima só, né? Que aí eu já vou atacar os caras, velho. Aí, boa. Peitoral é muito bom. Peitoral é muito bom. Caraca, sai daqui, bicho. Sai daqui. Vamos lá. Vamos quebrar aqui as... As lucky... Lucky blocks. Calma. Ah, não. Ah, não. Você vai morrer já de primeira, que eu não quero levar nenhuma poção de você. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Tchau. Isso. Vai com Deus. Não volta mais também. Beleza. Caraca, não. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu caí na trap. Calma. É muito chato esses bichos que ficam matando a gente, velho. É muito chato. Calma. Calma. Opa, aí sim. Aí sim. Aí eu gostei. Aí eu gostei. E agora que eu vou lá pra treta. Tá ligado? O que você tá... Deixa eu ver. O que ele quer, né? Não quer muita coisa, não. Então, vamos atacar? Vamos atacar que vai ser da hora a gente atacar agora de cabeça. Já deixar os caras com medo. Ó, eu acho que ele nem viu que eu tô lá atrás. Nossa, cheguei do lado dele. Que droga, velho. Calma, bebê. Não, 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 não. Nossa, eu consegui matar. Ele tá com pouquíssima vida. Vamos pegar esse bloco de Dima. Isso. Quebra, quebra mesmo, quebra mesmo, quebra mesmo. Quebra mesmo. Vai, vai, vai. Morre, morre. Beleza. Enquanto você vai sendo burro aí, cara, eu vou matando o seu bagulho. Caraca, cara, burro, velho. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos lá que eu quero focar nele. Quero focar nele primeiro. Ok. Nossa, tá. É muito da hora esse minigame. Pelo amor. É muito... Nossa, ele nem morreu sozinho, não, né? Nem morreu sozinho, não. Ah, não, 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 não. Eu sendo matar, não. Eu sendo matar, não. Eu sendo matar, não. Ah, quase que morri. Caraca. Tira isso daqui, tira isso daqui. Calma, calma, calma. Matei. Beleza. Calma, calma, calma. Tá indo. Agora eu vou morrer com certeza. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma. Calma, Bibi. Calma, Bibi. Vamos que vamos. Vamos que dá certo. Vamos no outro agora pra dar um sustinho? Vamos no outro. Só pra dar aquele sustinho gostoso, sabe? Meu Deus, é muito legal esse minigame. Calma. Deixa eu pegar o bloco de Dima. Só o bloco de Dima. Beleza. Agora pode morrer já, Bibi. Pode morrer já. Boa, cara. O que tem hoje que eu tô tão forte? Não sei porquê. Eu tô muito forte nos equipamentos aqui. Ah, ela tá muito fraca no caso, né? Não sou eu que tô muito forte. Isso. Mói pro Bob também. Mói pra todo mundo. Isso mesmo. Que beleza. Aí, tá todo mundo focando. Aí, eles tão de time. Ferrou, galera. Eles tão de time. O que o outro cara veio fazer na ilha? Eles tão de time. Ah, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Calma, calma, calma. Não vou deixar, não. Deixar, não. Deixar, não. Pode vir, cara. Pode. Opa, op. Não, não vai quebrar nenhuma, velho. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vamos atacar eles. Vamos atacar eles, galera. Vamos lá. Quebrar pelo menos um deles que já é bom, né? Time é meio complicado de ganhar, mas... Mas vamos, né? Consegui, consegui, consegui. Boa, GG. Um já foi. Agora vamos voltar lá, porque eu acho que estão quebrando a minha. Não tem ninguém na minha, não. Mas vamos voltar lá, ó. Vamos voltar lá e vamos... Vamos... Ultrapassar daqui. É o seguinte. Eu peguei dois blocos de Dima. Então vamos fazer nossas coisas aqui. Ah, eu já tenho crafting table. Não preciso fazer, não, bebê. Calma. Preciso de calça e bota. E se der pra fazer mais coisa, pode fazer, né? Beleza. E um capacete? Pode ser. Pode ser um capacetinho. Vamos lá. Nossa, GG. Não, isso aqui eu vou precisar. Ok. Olha, tem encantamento. Tem encantamento. Não, isso aqui não é mesmo encantamento, bebê. Calma. Beleza. Deixa eu encantar aqui as coisas. Smite, velho. Você tá de brincadeira que eu peguei Smite, né? É sharpness, né, amiga? É sharpness, né? Vamos lá então matar aquele... Eita, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Não vou deixar, não vou deixar, não. Deixa não. Aqui não deixa, não. Aqui não tem essa de deixar, não, amigo. Tchau, amigo. Não vai quebrar, não. Vai quebrar, não. Vai quebrar, não. Filho da mãe quebrou dois, velho. Nossa, eu dei quando fazer isso. Só tem eu e ele, né? Só tem eu e ele. Ah, então vou na dele. Ele vai morrer. Se ele vir pra cá, ele morre. Se ele vir pra cá, eu dou GG na cara dele. Caraca, velho. Ele tá com pouquíssimo bloco, quase nada. Peraí, cadê? Não é esse cara aqui não, galera. Eita, ferrou. Eita, ferrou. É o cara de lá. Caraca, quase que eu me ferrei agora. BB print. Não dá pra tirar print agora. Nossa senhora, esse cara aqui, velho. Ele tá com um bagulho inteiro. Eu não sabia, não. Eu não sabia disso, não. Caraca, o cara tá com o bagulho inteiro aqui. Vai matar, não. Vai matar, não. Você vai morrer, você vai morrer. Isso, boa. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou matar de novo. Vem, pode vir, cara. Pode vir. Beleza, 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 beleza. GG. Caraca, mano. Eu tô muito forte. Eu não tô conseguindo perder isso aqui. Eu não tô conseguindo... Ah, não. Caraca, consegui voltar. Nossa, velho, consegui voltar. Ah, morri. Mas GG, mano. Calma, só falta um. Só falta um. E é que ele tá do outro lado do campo. Que raiva. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Calma, calma, galera. Calma, que é muito... Isso aqui é muito empolgante. Calma. 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 Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ai, tá aqui, 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 tá aqui. Calma, amigo, amigo. É o seguinte, eu tô fundindo, mas você tá querendo... Você jura que você tá querendo me matar? Ou é que ele vai nascer aqui do lado, velho. Não adianta nem matar com essas coisas. Nossa, consegui. GG, mano. Três partidas seguidas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se favorita, se inscreve no canal. Me sigam em todas as redes sociais que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... FALAAU! 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 Obrigado.